E se você quiser deixar aquele seu empanado muito mais nutritivo, muito mais bonito, muito mais texturizado, você pode usar também o MyFast para empanar, tanto na versão farinha, quanto na versão tradicional. Basta pegar a sua carne ou o elemento que você vai empanar, passa primeiramente na farinha, depois no ovo e volta para a farinha. Ou você pode fazer a finalização com o MyFast tradicional. Isso vai agregar muito mais crocância, textura e aparência no seu empanado. Seu empanado muito mais saudável com o MyFast.